Música Bom dia Leste, Norteste e Minas! Sobe o som! É, eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral combinado não sai caro A partir de agora Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente junto, misturado e abençoado Balanço geral com Nicomedes Feliz Exatamente isso, Márcio, sou idiota Eu estou aqui, eu aqui e você aí Parceria que deu certo, né? Graças ao bondoso Deus Notícia atualizada, informação e entretenimento Tem aqui, porque esse aqui é o BG Com assinatura da pioneira a TV Leste Vem, vem! Vem, vem, vem Com vocês, Nicomedes Felício Isso aí, Edinho! Tamo junto, misturado e abençoado Vem comigo, não me abandone Terça-feira, 25 de junho de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna 1.123 metros de altitude Tem a Pedra Negra e lá está a nossa câmera mais alta ainda Que está lá no topo da torre Mostrando aí o shopping da cidade Olha lá, Lamoniê, o shopping Onde vocês podem juntar dinheiro Ou parcelar no cartão Para comprar presente para o meu aniversário Que ainda é em outubro Ou seja, você comprar hoje Você pode fazer o primeiro pagamento em julho Segundo pagamento em agosto Terceiro de setembro e o quarto Na data do aniversário Em quatro vezes, hã? Presente de quatro vezes Meus presentes é tudo de quatro vezes para cima Vem me dar trem que compra a vista Que eu não gosto não Compra a vista só trem barato Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 ao fundo Ai, Bituruna vista Não há outra perspectiva Olha, rapaz Está meio sonsão, né? Mas é um sol, não é, Lamoniê? Não está rachando Ah, não está muito quente, não Está muito quente, não, né? Vai bater uma laje para você ver A temperatura pode chegar a 33 graus A umidade relativa do ar varia entre 39 e 93% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio está cheio